Música Olá telespectadores, bem-vindo a meu programa Mundo Atentão. A nossa bem-vinda é o programa de hoje, a me oferece para a boa sida informações importantes quando o mundo acontece durante a semana. Então, primeira notícia. Música Cientista da Rússia, a Organização Metrológica Mundial, afirma que a gente tem uma nova fase, mas a gente tem uma nova fase, mas a gente tem uma nova fase, mas a gente tem uma nova fase, conjunto dados atuais a linha, colocar hem pular rua nullos e Hanesantina, a frequência ruma e o aquecimento da temperatura. Mas, hoje, ainda resiste a temperatura comparável. A região rua são resina e impulsiona o ninho. A temperatura humana provoca calor extremo e incêndio florestal atingiu o território de Austrália, Sibéria. Nos Estados Unidos, acontece o território de Sibéria. A região rua são resina e atingiu o mundo todo. Uma década de manas não resiste a uma região claramente. Agora, há uma previsão que, pelo menos, há a possibilidade de ir a temperatura lima. Pelo menos, temperaturamente, até atingir o grau Celsius, Ida ponto lima, entre agora o rua são resina. Grau Celsius, Ida ponto lima, claro que, Ida não é nível que clio comparado com o acordo Paris, que tenta limitar a temperatura. Também, se precisa tanto tempo e do ano, a redução da emissão, e o efeito no Itabel Rahu Hakat Liu, e o limite inferior 1.5. O MME afirma que, menos visível, mas o calor está assim, a nível recorde, e o percentual no oceano global, mas sofre uma onda, a onda calor marinha. E a fulancudo que o MME até tem concentração, gás efeito estufa, atingiu o recorde de foneatina, de um roceano do oceano, no contínuo aumenta, mas que a onda previsão, balucata que emissão, sem menos, da manação rotina mundo, aplica a onda restrição Covid-19. O relatório foi no seu MME, relata a cada temperatura média global, mas grau Celsius 1.2, que as lheu lhe na base, tira-lhe na atosual o lima nulo, e tira-lhe na atosia. Entre Fulanzaneiro e Outubro, tira-lhe. A questão será colocar, e o rio da rua nulo, sai-lhe se tira-lhe na rua, que não se tira-lhe, 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 mas se tira-lhe, que não se tira-lhe, que não se tira-lhe. O Gracelandiciano周当age Isola V, alerta que seja mudança climática catastrófica. Mas que se dá que ultrapassa o limite de aquecimento longo prazo, mas BOMM já terem pelo menos fator e da luz de temperatura temporariamente lima na base anual se atinge de um nível de torino-rua-rua-rua-e-sin-há. Confinamento latrava a concentração de óxido carbono e a atmosfera. Concentração de CO2 e a atmosfera de torino-rua-rua-se-n-lure-sin-há atingir a correção no continuo momento da falha e retina-ne, mas que a nação roto e o mundo aplicam no confinamento global pela pandemia da Covid-19. Cientista Barak Makhalo na previsão que a concentração de óxido carbono e retina-ne lá de um bot, também a nação Barak aplicam na restrição rigorosa para a atividade humana. Mas bem a Organização Meteorológica Mundial até tem redução de emissão e da nele lá significa redução de concentração de óxido carbono e a atmosfera menos. O impacto da Covid-19 na emissão é entre 4% e 7%. Então, apesar do fato de que parece que... O impacto da Covid-19 na emissão é um pouco mais alto no rito, mas que no mundo é um pouco mais alto, mas que a gente tem redução de emissão e a emissão não é produzida. A economia e a padrão de consumo realmente conectam a emissão e a emissão é extremamente alta, mas que a gente tem uma limita a mobilidade. Confinamento não é só limita a mobilidade, mas que a gente tem um consumo. Porque o lockdown é só limita a mobilidade e não a nossa consumação. O ritmo continua a aumentar a falha e retina, mas que não são Barak, mas praticamente para a gente tem uma atividade econômica. OMM considera aumento de concentração de óxido carbono e a atmosfera, o impacto da emissão de gás efeito estufa e atingir partículas que estão sendo atingidos. O secretário-geral doMM, Peter Itália Sattedan, diminuição a emissão não é relacionada ao confinamento representando ponto que igualou esse curva longo prazo. Se você gostaria de alcançar a neutralidade de carbono com a metagraus Celsius ida ponto lima, então precisa neutralizar o carbono e atingir um rua lima nulo. A gente tem uma coisa que a novidade é que o grupo Barak compromete uma coisa que não é. Então, agora, a gente tem uma emissão global por cento lima nulo mais com a China, União Europeia, Japão e a Coreia do Sul. From China, European Union, Japan e South Korea. Baseia da boleta em Greenhouse Gas, divulga a organização do NERATU do Catec durante o período de confinamento intenso, emissão global a rotulha quase por cento. Relatório anual a agência ONU RONICED e a Zenebra a concentração de gás e a atmosfera a adesão de óxido de carbono, metano, óxido nitroso a rala o mundo humana no ramos o evento climático extremo. OMM considera a previsão de total redução emissão anual e a região Rua-Rua nulo, né? Mas reconhece que ainda não é beletão entre o porcento HAT ponto Rua no porcento HITO ponto Lima. Não acontece também o resultado emissão acumulada que se tira, né? Ou se tira, né? Concentração de óxido de carbono se aumenta a falha e se tira, né? Impacto que o suor não produz que se carreta, motor, incêndio, atividade industrial não estufa para uma cacha. Mas o ritmo de intensidade se ultrapassa a flutuação habitual no ciclo de carbono não observa que se tira, né? Papa Francisco condena assassinato militante islâmico para o agricultor syra e a Nigéria. Líder igreja católica romana, né? Condena macaz assassinato no rosto militante islâmico para o fazendeiro no morador syra e no nordeste de Nigéria. Santo Padre considera ataque, né? Hanessan massacre terrorista, né? Ofende Maroma que Naren. Papa Francisco colia com a bataca, né? Durante a audiência geral semanal, né? Realiza virtualmente com a biblioteca e o Vaticano. Sábado scorso comete esse crime, né? Tamba ofende Naren. Que ofendono gravemente o seu nome. Ataque, né? Realiza os militantes islâmicos iasabado dader, né? Ia aldeia Jabarmari, nordeste de Nigéria, resulta matou nulo mate. Non hemos tuer estimativo os ono hateden pelo menos emato sida sanulo macumate ona iha regiang, né? Mas que se do que o grupo rúma declara responsabilidade ba ataque, né? Ma be masacre si nero acontece bebe con a igre niz nero ne? alo rússi grupo militante islâmico sida nese Boko Haram ca rússi província estado islâmico áfrica ocidental tamba grupo rúanese continuativa igre niz nore este rode maté ona em pelo menos rihunt nulo Papa Francisco reza ba Colombia tamba sofre ba furacão Lota Papa Francisco reza ba Colombia desidero esprimere nuovamente la mia vicinanza alle popolazione dell'America centrale colpite da carac ha besikam ba povo America centrale ne? be atenzido hússi furacão forte le liu iha ilia san andres providencia no santa Catalina ane san ho costa pacifica nort Colombia ha reza ban san hotu ne? sofre ba calamidade ne? prego per tutti i paesi che soffrono a causa di queste galmità durante pasazen furacão ne? hallo ane no Udambot o di hamate emana in Hatnullu e américa central no Colombia besi tama on natal mai pandemia covid-19 continua espalha ban san hotu inclui italia tambene pontifize husu basarani hotu alt kontinu hak matek had min respet va maluk sirane be presize itine tulung no husu atuh hal orasan familiar ho simplicidade eskosia hak krealiza referendo independencia husu reino unido ihatina nguhung ruha ruha nulu resenida primer ministro eskosia nicolas turgen firma katak pretende organiza referendum darua kiatina nguhung ruha nulu resenida rhodi haketakan rússia reino unido executivo ne ratet na referendo quando a independencia británica ne se realiza o anhira partido ne ben lideram na edição local ne se realiza iha fulan maio tinanoin durante discurso delegado sida iha congresso anual partido independentista escócia eskosia eskosia explica kata que a fulan maio governo se i husu povo atufona fatem confiança rhodi continua lori nação ne sai dia cliutan no mose husu povo ne aprovação rode organiza referendo ba independencia desejo independencia ne contínua amando os espíritus eskosia nian relaciona o período transição pós brexit ne bese termina e halor antono lures ne da flan dezembro ne inguila haxolo com gestão epidemia coronavírus do reino unido relaciona eleição nha tina hira cliuba primeiro ministro boris jonson rateten e a possibilidade escócia se ela realiza tam votação fom tamba considera cata que ele são referêndum ne só realiza de dala ida e a cada geração mais bem primeiro ministro escócia nicola estúrgen argumenta cata que brexit muda o regras ou também ele são brexit em rossano luresinin povo escócia vota contra política governo britânico ne berra caracai rússia união europeia brexit se sai realidade tamba período transição se termina e a loronida fulano janeiro tinandinho ruar luresin idá mas que prazo transição né rau besic da dão nona mais londres ou bruxela se continua a lorrela discussão onde conclui acordo com a livre comércio parlamento dezembro ou de aprova acordo eventual brexit euro deputado confirmou na carta que parlamento europeu se a sora malu fale e a sessão ordinária deve ser realizado loron do luresin no fulano dezembro ou de aprova eventual acordo post brexit se existe entendimento entre Reino Unido na União Europeia deputada europeia Rússia Holanda Kati Pirateten União Europeia precisa calma no inovativo ato acordo potencial nebel ratifica e remolo clor antor luresin da fulano dezembro durante seminário virtual nebel organiza rússia representante parlamento europeu e londres kati piram dar membro comissão parlamentar negocio estrangeiro no correlator da negociação Brexit o tempo nebel que cria fale problema também necessidade de ato halofale tradução texto sir nebel língua ronulo recintou nebel saia nesan lian oficial união europeia nian noci halofale a avaliação ba conteúdo e sor encerro ero deputado russi luxemburgo christoph hansen lamenta o limitação tempo ne rode halofale a avaliação adequado ba acordo refere hansen hateten mas que conselho europeu halou na análise ba hipotese ne se manacotuk mabe idanelaus opção ba parlamento europeu tamba se cria fali incerteza jurídica panhir acordo ne alcança deputado russi reino unido união europeia fier catac acordo nesse aprova e parlamento europeu tamba negociador cefe união europeu michael bernie halohela contacto restado membro conselho europeu no parlamento europeu rodehal vento sedência ne negociação alto nível entre união europeia e reino unido conab acordo do post brexit continua realiza lixo videoconferência a feina semana coto negociação suspende tamba delegação união europeia na ida positiva covid-19 e sexta-feira presidente comissão europeu reconhece catac negociação no reino unido conab relação post brexit e on progresso mas se falta metro balo nato atinge meta né durante conferência imprensa e a bruxela srsula von União União Unido faz contra relógio de concluir acordo do final tina de acordo comércio post brexit e vigore no resto unida para ir a unida 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 saiu unida 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 no benefício na transição e mantém acesso ao Reino Unido unida para mercado único no Unida Unida bloco europeu unida to final tina ne panira la consiga negocia pacto bidateral ne a rullor unida fulanzaneiro de unrua nulo rest nida Reino Unido Unida 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 Europea se halofale negociação baseada regulamentação do diner rica menos vantagens de organização mundial comércio China ou ASEAN saia nessa modelo cooperação ne be sucesso no animado liu e a Ásia Pacífico e a tina de Rua Nulo ne considera nesantina ne be especial a cooperação entre a China e a Ásia celebra Tina San Nulo Estabelecimento Área Libre Comércio China Asien no Cimeira China Asien Business and Investment Summit para San Nulo Ress Hito Cimeira realiza o sucesso mas que a pandemia Covid-19 afeta a economia mundial Líder Cid parte Rua promete se completa Liutang cooperação que garante desenvolvimento na prosperidade do cidadão roto da região Tos polo vai lutar no dispositário da fábrica alumínio mida da zona industrial do Raión Tailândia Leste informa a central televisão Katak na empresa dependente totalmente da matéria prima importada do Roussicina Não explica mais que Surtukovic 19 afeta a nação roto mas pela afeta a linha montagem da empresa falta abastecimento A menina é estoque suficiente para que Sina afeta da Covid-19 Também é o problema Miami onde continua a produção e a fábrica A China consegue controlar o coronavírus e a tempo no reabastecimento e a tempo a Ame sente impacto se Covid-19 A economia A economia A China recupera a Rolala Esteves e a Tempo Badak Desde surto coronavírus Ida desempenha papel positivo para renascimento comércio global no sistema econômico Tailândia A vizinho com ASEAN A recuperação econômica China ajuda a impulsão no crescimento econômico e a amena nação não se for benefício prático comércio bilateral entre China e ASEAN aumenta o 95% hit no cada dinam consegue dolar americano bilion atos lima hit nul resen e nul resen hat comércio exterior 19% nul resen hat nul resen Sina Hussu bak comunidade internasional ha meting coordena sa politica no recuperação econômica Presidente Sina Xi Jinping sua coordenação política nebemete em liutang entre comunidade internacional Tamba Pequim considera globalização se laia mudança banheira la ha met coordena dunhe China la coinvolve a política separação se halou comentário banheira halou discurso abertura videoconferência durante diálogo roxef executivo cooperação econômica Asia Pacífico APEC Atum manan pandemia ca atu promove recuperação econômica global comunidade internasional precisa serviço amutu que resolve crise no desafio sida nasão hoto tenki serviço amutu que promove espiritu parceria fortalece comunicação no coordenação política e ta precisa ha klean e tene cooperação onde combate Covid-19 no harifali economia global aberta Presidente afirma que se determina na economia não se participa em acordo comercial internacional durante a semana e da renação em Lima inclui estado membro APEC em Ressin onde assina a parceria econômica regional abrazente apoiada Rússia Pequim na conta Estados Unidos se acrescentamos catacina se depende do modelo crescimento impulsiona a inovação no tempo anexam se aprofunda reforma ser selo E segunda-feira declaração ministerial destacada ou na necessidade de abacar ministério membro atua apoia prática comércio livre justa no discriminatório impulsiona a recuperação econômica rússia pandemia além de implementar reforma estrutura promove crescimento sustentável no inclusivo China e asean se remete em cooperação e comércio no investimento onde garante desenvolvimento na prosperidade e região cooperação entre China e Asean saem nesse modelo ida never sucesso no diverte lho e região ásia pacífica no saem mós exemplo real rússia futuro com idade nbc far experiência para humanidade afonha lorongira cliva China o Asean realiza expo baralha sanlu resenito e região autónoma guan xixuan sul China nbhala reforma atraente tamba contra participação do presidente China Xi Jinping no líder estado membro ásia na Inhito Xi Jinping e o discurso repete fila falha com o primício governo China nhan centralidade ásia e contexto cooperação leste asiático se o Estado China reencata que a Asean desempenha papel bot construção arquitetura regional lida aberta no inclusiva e a Asean recatou na mudança histórica barra que ajuda a aumentar a confiança do mundo otômago e a situação pandemia Covid-19 e a Fevereiro a Asean serviço a multa China de luta contra Covid-19 mas que a população na região barra que os comércio bilateral China Asean atinge USD bilion atos lima hit nul res nida ponto nul res in ha ha foi em parte rua realiza una negociação rena alto nivel liu tolu nulo durante tinan ual un laran de asean assina un acordo parceria econômica abrazente regional nem realiza i halor ron san lua ful an cot sin asean continue desfruta liutang cooperação nê mas que o hin lor mundo enfrenta ela mudança histórica e atina no in se marca aniversário de diálogo China asean badala tolu nulo tam an presidente china considera asean hanessan belum diak no vizino e atina din ruas nulo res in tolu presidente si jim descreve katak amete diplomacia o vizino sai hanessan hu no abut a princípio roda hamete em cooperação ao vizino sira base a amizade sinceridade benefício mútuo no inclusão além do nê sin a cara que trata a nação vizino sira hanessan belum no parceiro no ne bel hal ou nação irak ne sente seguro no ajuda desenvolve an observação e significado bot em rir haré russi comparação no russo perspetiva histórica a foi impun mundial da rua que estados unidos a recuperação basic liu na sira e sudeste asiático rodifo assistência militar no econômico na san san lula e reza unê de latina 19 russi 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 ciracel que aproveita o crescimento econômico e o porcento lima mas a dinan russi 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 dia saia nessa nação da rua que é mundo, não é afetado o coronavírus, a foi nos Estados Unidos. Além de infeção, o vírus não se amou, mas se a gente não se tornou a doença, não se tornou a doença. Especialista, o total número 1, o local, o baraclil, também menos subnotificação no número 3, não é relativamente aqui. Nação, não é oficialmente considerado afetado a pandemia, mas nos Estados Unidos, não é resistente a uma casa, infeção, tocando, sanuluresse, não é, não mata, não é, atos, rua, lima, nulo. A nessa nação, não é, a população, baraclil, a rua que é mundo, não é, habitantes, bilhão, nida, ponto 3, e a semana, ainda, e, cus, não é, número de infeção, fom, rarum, menos, mas se resiste, média caso, fom, rihão, atos, rua, lima, cada loron. Além de, a capital nova dele, sofremos, por isso, o ar, e o tempo, o inverno, não é. E a quinta-feira, a autoridade capital nova dele, decide, quadruplica, multa, e, emas, se será nivelado, la usa máscara. India aplica o confinamento resíduo, desde o mesmo março, mas restricções, suspende gradualmente, também, governo, a caráter amor, esvaluatividade económica, e, embrego, basic, todo, a vida macaparra, desde o início da pandemia. Jair Bolsonaro declara que o Brasil se usa vacina contra o Covid-19. Na conferência da imprensa da capital Brasília, o presidente da extrema-direita expressa dúvidas sobre o programa de vacinação contra o coronavírus. A declaração transmitida pela plataforma mídia social, o líder da direita acrescenta que é difícil o Congresso e o povo do Brasil se vacina contra o vírus. Além disso, a preocupação sobre a eficácia do uso da máscara e a transmissão. Por Bolsonaro, se deu que a evidência é conclusiva que a máscara prevê a transmissão do vírus. Eu digo para vocês, eu não vou tomar. É um direito meu. Da efetividade da máscara. Se ela protege 100%, 80%, 90%, 10%, 4%, 1%, vão chegar esses estudos. Acho que falta apenas o último tabu a cair. O presidente, quando a filha fala que a vacina não é disponível, o povo do Brasil se é obrigatório a tossir uma vacina contra o coronavírus. O Brasil se renaça na saúde, o número de casos de covid-19 pode dar o aqui ao mundo. Mas Bolsonaro minimiza a gravidade da pandemia, mas que não é infetado com o vírus e o fulano. O Brasil se renaça na saúde no idoso, mas prioritário com a vacina. O Brasil se renaça na amnésia com a covid-19, mas que não é infetado com a pandemia. O secretário-geral da Organização Mundial Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirma que a irá distribuir vacina contra a covid-19. Trabalhador de saúde, idoso cirano, grupo risco ciracelo, mas considera prioritário a vacinação. Tedros Adhanom, qual é assunto e a conferência em prensa virtual e a Genebra com a pandemia covid-19. Durante a conferência, o responsável OMS, qual é a importância do teste? Não se ralo a avaliação do diagnóstico limano-lo recém, inclui o teste auto-administrado. O responsável afirma que a situação não é o espaço de manobra com o vírus, mas que testem-se que saem-se um instrumento importante para a controla da pandemia. E a fatem-se a diretora do Programa de Vacinação OMS até tem, mas que a nação que a xe-ra-belha-se suba vacina, mas que a nação vota o serviço MACAS, o dia-a-dia-dia-cliotan sistema vacinação. O responsável admite-nos que agora se dão que tem o percento de população cada nação, e que se vacina-se que cria grupo imunidade. OMS até tem, pandemia-covid-19, foi impacto bom para a emasira-ne-be-romoras HIV-sira. O especialista principal saúde e emergência OMS, Mike Ryan Hatheden, mundo e o risco atumou-se da pandemia-covid-19, vai ter sofrido com amnésia, com a lacuna total e com a parcial memória, se a sociedade lhe estuda sobre a crise da covid-19 atual. Infelizmente, isso é uma experiência que tem que deixar a luz ida-ne-be-te-bo-tsira. A amnésia que parece que o mundo foi um evento traumático. Ida-ne-e compreensível. Ita-hotu hakarakaluhi honnamoras no teres-ne. Ita-hotu hakarakakagatboin. Maide, se Ita-halo ida-ne hanesanho SARS-H5N1, no hanesan Ita-halo hafoem pandemia-H1N1. Se Ita-hoto continua a ignorar a realidade-ne, no patozeano perigoso sirevele moço fale-nei-te-ne-civilização. També, Ita-se-ha sornafatenbe hanesanhka peor leu-i-de-ne-i-te-ne-me-or-estomag. o mesmo ou pior de novo e dentro de nossas vidas. Nós estamos politizando isso. Mesmo que nós estamos fazendo o nosso melhor para saber a origem. Governador de Acarta, Anis Basuera, positivo com a Covid-19. Lihat video yang publik di sosial Instagram, Governador de Acarta, Anis Basuera, berkata positif com a Covid-19. Basuera berkata tidak menghasilkan sintomas rumah, tidak menghasilkan auto-isolasi di residencia. Hasil tes PCR menyatakan bahwa saya positif com a Covid-19. Saya memilih untuk mengumumkan pada kesempatan pertama pagi hari ini, sebagaimana kita selalu melakukan dalam penanganan Covid. Sejak bulan Maret yang lalu, kita selalu sampaikan apa adanya, transparan, tidak ditambah, tidak dikurangi, dan diberikan secara lengkap. Dan saya ingatkan lagi kepada semua, bahwa Covid ini masih ada, dan bisa menghampiri siapa saja. Mari kita lebih disiplin menggunakan masker, mari kita mencuci tangan secara rutin, mari kita menjaga jarak, ikhtiar itu harus dilakukan, untuk kita sama-sama menjaga dari risiko penularan. Selamat menikmati, dan akan kegian informasi yang lebih baik, dan akan kegian informasi yang terbaru. Reino Unido se aprova uso e emergência vacina contra o coronavírus. Essa é a esperança. Nós não podemos... ...overdo isso. Nós não temos esperança ainda. Nós temos esperança ainda. Nós temos esperança ainda. Agora nós temos esperança ainda. Essa esperança é uma vacina. Nós temos mudado a situação. Nós temos desbloqueado a nossa vida. Nós temos o mundo tomado. E o mundo é só a salvação. A fim, durante a tinta ainda, é mais um ano em que a humanidade não está capaz de mudar. para a segurança da vacina. Oi, Mese. Saúde ao Governo Reino Unido. Estão aprovando a vacina contra o coronavírus. Organização Mundial Saúde. O principal especialista de emergência. ... 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 DES將... A ... ... ... ... ... ... Posto-controlo, tampa-fem-filha ou serviço, sente frustrado com a medida, mas bem consciente cada que precisa aplicar de uma medida será nessa, não é? Eu chatei-me porque eu tenho 13 horas de trabalho em cima e já é a quarta vez que me mandam para aqui parar. Eu venho sempre mais ou menos a esta hora, mas já venho com uma carga de trabalho muito grande. A maneira que, para mim, faz-me diferença. Eu entendo que isso é necessário, é o que tem que ser, é um bocadinho inoportuna a hora, essa hora a gente está cansado, volta do trabalho, mas olha, é o papel, é o trabalho deles. E a regra da restrição foi, na segunda-feira, a escola rota, se taca, mora o que está mais feriado, no russo, a empresa tem que estar cedo. Além de, russo, o empregador será, foi incentivo na folga para o trabalhador será, ou de minimizar a atividade viazinha. No russo, se aplica a hora de escala no bloqueio e o fim da semana, não é? E a sexta-feira, Portugal notifica a hora de escala no russo, não resiste a falha, caso foi na região lima, atos, 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 atos atos. Zair Bolsonaro, se dá o que reconheça, zoé Biden na vitória e eleição presidencial dos Estados Unidos. Espera mais um pouquinho, a questão é a eleições americanas, confiaram num método onde o povo estava sempre com um objetivo, é um dos países que é a mãe da democracia, agora a imprensa não divulga, eu tenho minhas fontes de informações, não adianta falar para vocês, não vão divulgar, que realmente teve muita fraude lá, isso ninguém discute, se ela for o suficiente para definir um ou outro, eu não sei, eu estou aguardando um pouco mais, que lá seja decidido pelos condados, pelos Estados, foi pela justiça eleitoral deles e quem sabe pela Suprema Corte no final. Depois do resultado, o senhor chegou a falar com o presidente Donald Trump? Bolsonaro, o nosso, questiona com a legitimidade do processo eleitoral, e o Brasil não critica o sistema de votação eletrônica, também nem o russo de votação, nem o papel, e a domingo, né, população Brasil, raca do centro de votação, e a cidade de Limano Loure, sem rito, nem pertence ao Rio de Janeiro, onde ele é representante municipal. Ele são a Câmara Municipal, né, se decide de rir os votos, e a cidade de Boa Trua, a nessa São Paulo, o Rio de Janeiro, e, né, candidato, né, reta em apoio, o rir os Bolsonaro, e a honra Dalan, a derrota. E a terça-feira, né, governo Cambosa, ha saiu na ordem, ha ditaca temporário durante a semana-rua, ba instalação Sira Hanessan, escola privado, museu no Terceira e a província Pono Peng, o SEMREP. Mas bem, medida de prevenção, né, afeta o parentemente do trabalhador informal, Hanessan, taxista e o vendedor gasolina. Ah, alô, vô, 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 vô. Ia semana-rua, vô, 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 vô. E a primeira número de infeção Covid-19 menos, a minha reta no Sambaraque. Mas bem, agora, a infeção foi, não tá, vô, 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 vô. Vô, 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 vô. Vô, 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 vô. Vô, 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 vô. E o relatório econômico Outlook divulga que a OCDE calcula que a pandemia do coronavírus é menos uma economia mundial para o porcento RAD.rua, mas dados nesse dado que o falho é o estimativo que a construção é um porcento RAD.rua. Para o OCDE prevê que o crescimento global se reta o monumento dia que gradualmente com a vacina contra a Covid-19 se espalha para o Estado-membro OCDE e que a OCDE com o RAD.rua.rua. Quando o crescimento do PIB mundial, a organização de RAD.rua, não se atingiu o nível pré-pandêmico e afinal, não se atingiu o nível pré-pandêmico. Com o crescimento econômico, o SINAM deve contribuir na quase baluquidade toda a total expansão econômica mundial. SINAM se apresenta falhe crescimento porcento Ida.rua.rua.rua.rua.rua.rua.rua.rua.rua.rua.rua.rua.rua.rua.rua.rua.rua.rua.rua.rua.rua.rua.rua.rua.rua.rua.rua.rua.rua.rua.rua.rua.rua.rua.rua.rua.rua.rua.rua.rua.rua.rua.rua.rua.rua.rua.rua.rua.rua.rua.rua.rua.rua.rua.rua.rua.rua.rua.rua.rua.rua.rua.rua.rua.rua.rua.rua.rua. E o relatório não é, mas até tem cata que atina de Rua Rua Nulunê, zona euro, se enfrenta falha e constração ne, por cento rito ponto lima, molo que aumenta, por cento tolo ponto nem, e Rua Rua Nulurece nida. Conteúdo, o relatório não é, cita, mas até que nação se realiza, ela programa teste eficácia restreamente no isolamento efetivo, na distribuição vacina eficaz tem que ir desempenhando dia, mas que se existe grau incerteza. Tchau, tchau.